Olha, se você já tem o seu julgamento formado, a sua opinião formada sobre os vazamentos da The Intercept Brasil, então não assista esse vídeo. Se você tem como ídolos juiz, promotor, procurador, político, presidente da república, procurou o canal errado. Lamento informar. E se você não entende, nem quer compreender o papel do poder judiciário, o funcionamento da justiça no Brasil, o seu lugar, infelizmente, não é aqui. Procura outro canal. Dito isso, vou falar com os que ficaram, aqueles que estão interessados nos fatos. Em nome da igualdade, em nome da liberdade e em nome da fraternidade, os revolucionários franceses cortaram as cabeças do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. Em nome da revolução, Robespierre, o defensor do povo, o chamado incorruptível, mandou para a guilhotina os seus opositores, os girondinos, e também os seus companheiros de luta, os jacobinos. Em nome da justiça e em nome do povo, o grande líder da revolução francesa, Robespierre, foi ele mesmo, guilhotinado por seus adversários, por ter se tornado um líder cruel, um ditador, um déspota. Sangue e terror mancharam os nobres ideais da revolução francesa. Ambição política e revanchismo hoje mancham a até então imaculada imagem da Operação Lava Jato. É que as mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, se comprovada a autenticidade, a veracidade desses diálogos e tudo indica que eles são verossímens, essas mensagens, elas são um verdadeiro ataque ao Estado Democrático de Direito. Essas mensagens, elas provam o quanto nós estávamos enganados quanto às boas intenções, tanto do juiz quanto do procurador. Os vazamentos estratégicos e seletivos antes da eleição presidencial, A ascensão de Sérgio Moro a ministro de Estado e agora a revelação dessa intimidade institucional promíscua entre Moro e Deltanol, elas dão prova de que por trás da luta contra a corrupção, que é justa, havia sim um projeto de poder político, que se concretizou exatamente com a nomeação de Sérgio Moro como ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro. Sim, a relação entre juiz e promotor foi promíscua pelo que a gente pôde ler, do que foi apresentado pela The Intercept Brasil. E não adianta culpar a imprensa pelos vazamentos, não adianta querer agora achacar os jornalistas para que eles revelem a fonte. A nós, jornalista, é resguardado o sigilo da fonte. Nós temos o dever de publicar aquilo que não querem que seja publicado. Cabe aí agora ao Ministério Público fazer as devidas investigações sobre quem vazou, né? Por que vazou. Mas a imprensa não pode ser culpada de revelar, de trazer a público. Esse é o nosso papel. Garantido, inclusive, pela Constituição Federal do nosso país. Então, quem tem uma mínima noção, mínima, do funcionamento do Poder Judiciário, e eu tenho noção, porque eu passei 17 anos da minha vida trabalhando no Poder Judiciário, então, quem sabe como funciona a justiça, sabe também que o juiz é a figura neutra do processo. No ação penal, o julgador precisa se colocar equidistante tanto do réu quanto do órgão acusador, que no caso é o Ministério Público. Ele se coloca no meio, equidistante dessas duas partes. A imparcialidade do juiz, ela é vital para o cumprimento das leis. Não é à toa que a deusa da justiça, a deusa Temes, ela é representada como uma mulher de olhos vendados. Ela é cega diante das partes, porque ela não pode julgar de acordo com as suas paixões, de acordo com as suas convicções, nem ideológicas, políticas, religiosas. A justiça, ela não deve condenar ou absolver baseado na pessoa do réu. Por isso, a balança que ela carrega na mão, que a deusa da justiça carrega em uma das mãos, a balança, ela está harmônica. Ninguém tem um peso maior ou menor para a justiça. Somos iguais perante a lei. Então, o fundamento do juiz são as provas nos autos. E tudo que não estiver nos autos, quem trabalha com o judiciário sabe, tudo que não está nos autos não existe para o juiz, não existe aos olhos do julgador. Com isso, eu não quero aqui fazer defesa, eu não quero fazer nenhum juízo de valor sobre a condenação, sobre a culpa ou inocência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem eu tanto critiquei durante os 13 anos de governo do PT. Eu não tive acesso aos autos da condenação de Lula e, por isso, eu não posso opinar sobre o mérito do processo. Mas eu conheço o papel do poder judiciário. Eu sei quais são as incumbências do Ministério Público e do juiz. Uma coisa é certa. O juiz, ele não pode orientar qualquer das partes. O juiz, ele não pode colaborar com investigação, nem pode colaborar com a instrução penal, não pode interferir na instrução penal. Não trata-se apenas de um desvio ético. Trata-se, sim, de um vício processual que pode tornar nulos a investigação criminal, o processo judicial e a própria sentença condenatória. Vejam só que prejuízo para a sociedade e para a justiça. No afã de se fazer justiça, não é facultado ao juiz, não é permitido ao juiz ou ao promotor infringir as leis. Pelo contrário, o juiz, ele é escravo da lei. Escravo da lei. Está acorrentado às leis. Não pode julgar a revelia das leis. Se admitirmos que vale tudo para combater a corrupção, e o crime, então teremos que aceitar também que as leis não valem nada. E não valem para ninguém. Então vamos ter que aceitar que se um juiz ou promotor pode fazer justiçamento no lugar de justiça, qualquer do povo também pode. Qual a diferença? Aí nós voltaríamos ao estado de natureza de Thomas Hobbes. O mundo sem limites, o povo sem leis, a guerra de todos contra todos. É isso que queremos? Essa história de um olho por outro olho, todo mundo sabe como termina. Todos ficarão cegos. Boa noite, Brasil.